Música Os parlamentares discutiram nesta terça-feira a alteração na lei que regulamentou o Fundo Soberano do Estado. A proposta apresentada pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, cria a possibilidade dos recursos do fundo serem utilizados em parcerias público-privadas e parcerias entre entes públicos. As ações devem ser rentáveis a longo prazo e o retorno desses recursos precisam ser investidos no custeio do Plano Previdenciário do Rio Previdência. O objetivo é reduzir a dependência dos recursos dos royalties de petróleo. O texto recebeu 11 emendas e retornou às comissões. O Rio de Janeiro pode ter um programa de amparo para jovens liberados de instituições de acolhimento. O serviço deve ser mantido por um período de dois anos, prorrogáveis a critério da avaliação da equipe responsável pelo atendimento dos jovens. Deverão ser garantidos a preparação e o encaminhamento para o mercado de trabalho, além do acompanhamento e auxílio para a adaptação à vida autônoma e independente fora da instituição. A proposta do deputado Bruno Dauaire recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Analisada a proposta da deputada Marta Rocha, que obriga a Secretaria de Saúde do Estado a emitir nota técnica, definindo os critérios para fornecimento do medicamento sacubitril-valsartana aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, um tipo de insuficiência em que o coração bombeia menos sangue do que recebe. De acordo com a parlamentar, a nota técnica deverá especificar quais documentos e exames obrigatórios o paciente precisa apresentar para ter acesso à medicação, quais exames complementares poderão ser solicitados pelo médico, a periodicidade de realização dos exames e as unidades de saúde onde o paciente poderá ter acesso ao tratamento, fazer exames e receber o remédio. O projeto aprovado segue para a segunda votação em plenário. O que a gente está fazendo, na verdade, é estabelecer alguns critérios para que essa questão seja superada e que esse medicamento seja distribuído de uma forma fracionada na medida exata da necessidade dos pacientes e que essa decisão da distribuição tenha uma forma rápida e eficiente. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares deram continuidade à votação do projeto dos deputados Felipe Soares e Márcio Galberto, que proíbe qualquer tratamento discriminatório ou constrangedor a pessoas que tenham recusado a vacina contra a covid-19 no estado do Rio. O texto determina também que funcionários públicos não vacinados não sejam submetidos a sanções administrativas, assim como ficam proibidas perseguições e humilhações a trabalhadores do setor privado. Na sessão, o deputado Luiz Paulo pediu verificação de quórum. Eram necessários 36 votos de parlamentares, mas sem um número suficiente, a pauta da primeira sessão extraordinária foi encerrada. Já na segunda sessão extraordinária do dia, os parlamentares votaram o projeto do deputado Anderson Moraes, que altera a lei que criou o plano de cargos e salários da FAETEC. O parlamentar acrescenta um artigo para garantir a equiparação salarial de funcionários que exerçam funções idênticas na instituição. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nós recebemos uma demanda no nosso gabinete e uma informação dizendo o seguinte, que os instrutores da FAETEC, muitas das vezes, eles trabalhavam na função de professores. Exemplo, determinado professor trabalha numa unidade dando tal matéria. E um instrutor em uma outra unidade trabalha dando aula da mesma matéria. Porém, o que acontece? Embora eles exerçam a mesma função, o recebimento, o ganho salarial, os vencimentos, eles têm uma diferença. Não são tão altas assim as diferenças, mas elas existem. E a gente sabe que lá no final, quando o funcionário for se aposentar, vai implicar também na sua aposentadoria. Os deputados discutiram proposta da deputada Renata Souza, que pede a criação de um programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e de inclusão social da diversidade. O projeto estabelece que o poder público, através de secretarias de Estado, realizem atividades de conscientização e produção cultural de artistas e produtores LGBTIs durante a semana em que anualmente se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. O programa deverá capacitar servidores de diferentes áreas, como o da segurança, educação e saúde, sobre direitos da comunidade LGBTI. Também foi solicitado verificação de quórum nesta sessão e por número insuficiente de deputados, a pauta foi encerrada.